E fala galera do YouTube, tô aqui pra fazer mais vídeos aqui pra vocês, gente E hoje, gente, tô aqui pra fazer aqui mais vídeos aqui pra vocês do YouTube, gente E o vídeo de hoje é pra fazer muitas coisas legal Então, gente, é assim Só pra colocar um pouco quente, eu tô no chão, pra sair de fora Sem mais, eu estou no meio de fora Isso é um assunto muito bom Vai, gente Miguel, Miguel, vem lá Sai das casas dos outros Isso também Tchau, tchau Tchau, tchau